Agora vem aqui que eu quero te mostrar um líder do mercado de buprofeno, o Buprovil, importante analgésico e anti-inflamatório. Buprovil tem uma família de medicamentos para o alívio da dor, febre e inflamação e está disponível tanto em comprimidos, de uso adulto, como em gotas, de uso pediátrico. A dosagem de 300 miligramas tem na praticidade do blister com 10 comprimidos, em caixa tradicional com 20 comprimidos e em embalagem econômica com 30 comprimidos. Buprovil é medicamento anti-inflamatório que atua na inflamação da garganta, dor de cabeça, dores musculares e lesões leves decorrentes da prática de esportes. E atenção mulheres, Buprovil atua aliviando as cólicas menstruais. Buprovil, uma linha completa para a família e você encontra na farmácia PagMenos mais perto de você. Buprovil, aliviador e você comanda a cena. Mas lembre-se, se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em casos de úlcera, gastrite, doença dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios.